Olá meninas e meninas, aqui estou eu. Eu vim explicar para vocês meninas por que que eu tirei essa sainha do ar, tá? Por que que eu tirei ela do nosso canal, a aula já estava pronta, eu fiz essa sainha, ficou linda, ficou bem simplesinha, é rápida de fazer e econômica, foi até uma releitura que eu fiz de uma saia que a amiga Marleide tinha me mandado para fazer, eu não fiz a dela, ainda vou fazer, a dela é bem mais bonita que essa, eu fiz a saia, postei ontem no canal, ficou bem bacana, bem bonita, estava tendo uma boa visualização, mas hoje uma amiga, uma amiga querida, a Jaqueline, uma pessoa que me quer bem, me chamou no meu zap e falou, Sandra, está faltando uma parte da saia, aí eu fui ver o vídeo, o que que aconteceu, gente? Eu fiz esse vídeo em duas partes, quando eu fui emendar o vídeo, eu cortei um pedacinho, não percebi que eu tinha cortado um pedacinho, e foi justamente essa carreira aqui, aqui ó, da primeira carreira, eu acho, depois das correntinhas, eu não coloquei no vídeo que foi para o ar, ficou faltando essa carreirinha aqui, então, eu estou passando aqui para pedir desculpa para vocês, tá? para esclarecer o que que aconteceu, porque tem um monte de gente perguntando, tá? Eu estava fazendo a saia, estava no meio da saia, estava no meio do vídeo, e sumiu o vídeo, o que que aconteceu, tal? Então, gente, eu vou fazer novamente hoje, daqui a pouquinho eu vou fazer essa saia, onde aqui ó, o vídeo vai ser o mesmo, só que eu vou começar o outro, aonde eu cortei, da parte que eu cortei para baixo, e vou colocar para vocês, tá bom? Para todas vocês que estão fazendo a saia, eu vou fazer novamente esse vídeo, e vou colocar para você fazer, que ela é bem econômica, e fica bem bonitinha mesmo, tá bom? Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estão aqui comigo, que estão caminhando comigo, é, quero agradecer primeiramente a Deus, na verdade, né meninas? Quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, e a todos vocês que estão me apoiando, e florindo o meu caminhar, aqui nesse canal, né? Que foi um projeto do Senhor na minha vida, que está dando certo para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui eu estou dando os meus passos, né? Passos pequenos, mas com cuidado, com carinho, e com a proteção do Senhor, com o agir do Senhor, passo a passo, junto comigo, vocês estão aí, né? Me apoiando e me ajudando, vocês são minhas ajudadoras também, tá? Nós estamos formando uma história, aqui juntas, uma história que já tinha escrito, né? Deus já tinha escrito essa história para a nossa vida, para mim, e para cada uma de vocês que estão aqui comigo. É uma história de amizade, de companheirismo, porque aqui tem amigas, né? Enviadas por Deus, para me fazer sorrir, para me fazer chorar, com as suas histórias de vida real, né? Que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós enfrentamos lutas, são batalhas, às vezes que é uma guerra mesmo, de tristeza, de coisas ruins que vêm sobre a nossa vida, mas tem vitórias, tem conquistas, tem sorrisos, né? E as pessoas que me contam essas histórias no WhatsApp, né? Tanto me fazem sorrir com as histórias de conquistas, de realizações, como me fazem chorar junto com elas, como hoje aconteceu com uma amiga, uma nova amiga que eu fiz aqui através do meu canal, né? São pessoas que o Senhor coloca no meu caminho, porque eu oro por vocês, tá? Eu luto junto com vocês, talvez você nem saiba, mas eu estou orando todos os dias por você. Estou pedindo ao Senhor que tire da sua vida toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, como tem gente com depressão e como tem amigas oprimidas. Então, são cargas que a gente tem que estar bem firme, segurando na mão de Deus, porque senão a gente cai junto. O meu filho falava muito pra mim isso no início. Mãe, a senhora tem que parar de dar ouvido pra essas histórias. Essas mulheres, elas contam muita coisa pra senhora e a senhora leva isso pra sua vida, isso não é bom. E eu já penso diferente. Eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto, nem, não conto a minha vida, não gosto de me mostrar, não gosto de me aparecer, sou muito simples, sou muito humilde, mas eu gosto de saber, sim, as histórias, porque eu dobro o meu joelho, eu clamo ao Senhor, a esse Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que pode te ver aonde você estiver nesse momento, pode tocar no seu coração, pode mudar a sua história, pode tirar a insônia, a opressão, a depressão, a dor. Esse Deus maravilhoso, ele pode todas as coisas. Então, eu me emociono mesmo, de verdade, eu choro junto com a pessoa e sorrio junto com a pessoa também. E eu tenho amigas queridas aqui, que eu falo todos os dias no WhatsApp, todos os dias eu tô dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu te mandando uma palavrinha de paz, de tranquilidade, de amor, cheio da unção do Senhor Deus sobre a vida das pessoas que me procuram. Então, é uma história, assim, que Deus preparou. Ele já estava escrito no livro do Senhor, as pessoas queridas que ele ia colocar no meu caminho aqui, através desse canal. E esse canal, gente, eu peço, assim, muito ao Senhor que ele me use, que eu diminua, mas que ele apareça. E ele se mostre através da minha voz, do meu ensinamento na vida de vocês. Que vocês consigam, assim, sentir a presença, a unção do Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus te tocando, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu sou verdadeira, o Senhor sabe que a minha intenção são boas, são pra ajudar, pra somar, pra contribuir também. Quem me conhece de verdade sabe como eu sou, entendeu? E aí é com muito carinho, com muito amor, que eu agradeço, assim, de todo o coração. Eu peço que vocês me ajudem, sim, quando ver uma falha, porque eu tô aprendendo junto com vocês, eu falo isso direto. Eu tô aprendendo junto com vocês, então, o pouquinho que eu sei, eu passo pra vocês. Se tiver algum erro, que você me fale, me chame no meu WhatsApp, me fale. Mas eu não preciso de ninguém também, gente, pra querer me colocar pra baixo, pra querer me, sabe, me diminuir. E não preciso disso. Eu preciso de pessoas que me ajudem, que falem comigo com sinceridade, que me tentam mostrar o meu erro, que eu vou tentar consertar, com certeza, e passar pra vocês também o meu melhor, tá bom? Eu sei que aqui tem gente que quer o meu bem, tem pessoas que gostam de mim de verdade, tem amigas que me amam de verdade, e eu só tenho a agradecer a Deus. Com o meu carinho, com as minhas orações e com o meu coração aberto, eu te digo obrigada por você estar aqui comigo, tá? Então, é isso, meninas, falei muito, né? Mas foi bom, eu gosto de falar, tá bom? Eu peço que o Senhor te guarde nessa noite, que o Senhor seja contigo. Agora, acho que são umas sete e meia, oito horas aqui, no Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde estou falando com vocês. Que o Senhor te cubra com o manto protetor dele, te dê a paz, te dê alívio, que o Senhor te renove, te sustente, que o Senhor te acalme, que o Senhor aja na sua vida de uma maneira sobrenatural, que ele te surpreenda essa noite com as suas petições, que ele realize todas as suas petições, e que ele seja com você, com os seus filhos, com as suas filhas, com o seu esposo, com o seu casamento, que a sua casa seja um pedacinho do céu, que o Senhor tire da sua vida, do seu lar, tudo que não provém dele, tudo que for obra do inimigo, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui o meu beijinho, o meu carinho e uma boa noite. Amanhã nós vamos ter, tá, meninas, uma nova aula dessa sainha. Eu espero que você faça, se inscreva no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações, e que o Senhor te abençoe grandemente. Então é isso, beijinho, até mais!